Aqui estamos, 2 horas e 40 depois de começarmos, viemos lá de baixo do fundo, estamos agora na 3ª camada sedimentar, temos à nossa frente o Moab e o Shell, não sei das quantas, eu não sei os nomes, são calhaos, são calhaos antigos, só temos de ficar cansados, estivemos numa water station, vamos a Santos, 3 miles to go, qualquer coisa como 5 km, quase 5, 4.8 km, e agora o sol está forte, e são 10 e 40 da minha. E pronto, está tudo bom, estamos a sair do Grand Canyon, e aqui um bocadinho já vamos estar lá em cima. E pronto, overrun out. Caitlin, do you want to add something? Tudo bem, tudo bem, estou gostando muito, acho que tudo está perfeito. Perfeito, perfeito. E um pouco quente, mas perfeito. E um pouco seco, quente e seco. Ok, já estou farto, está com o braço secado. Bye bye, beijinho, overrun out. Tchau. 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 Tchau.